Não namoras os franceses Lisboa, vê-te bem no espelho desse honrado velho Que o seu belo exemplo atrai Vai, segue o seu leal conselho Não dês desgostos ao teu pai Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da ninha Vaidosa alfacinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados Que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Tens amor às lindas fardas Menina, Lisboa Vê lá bem pra quem te guardas Donzela sem recato enjoa Tens oitonentes, bravos e valentes Nados e criados cá Vá, tenha modos mais decentes Menina caprichosa e má Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que ideia da ninha Vaidosa alfacinha, casar com Paris Lisboa, tens cá namorados Que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Lisboa, tens cá namorados Que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Lisboa, tens cá namorados Legenda Adriana Zanotto